Cenas memoráveis, nós temos estudado famílias do Antigo Testamento em busca de lições para as nossas vidas nos dias de hoje, nós que estamos atravessando o mês de maio, mês para nós celebrado como sendo o mês da família. E hoje, a cena memorável de hoje, nós vamos olhar para a vida de sanção. Abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 11, nós vamos ler o verso 32 a 34. Hebreus 11, de 32 a 34, e o tema para o qual eu chamo a sua atenção nesta manhã é o garotão que o pecado quase tragou. O garotão que o pecado quase tragou. Hebreus 11, 32 a 34. Quanto mais preciso dizer, levaria muito tempo para falar sobre a fé que Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas tiveram. Pela fé, eles conquistaram reinos, governaram com justiça e receberam promessas. Fecharam a boca de leões, apagaram chamas de fogo e escaparam de morrer pela espada. E aqui vem a menção ao feito de Sansão. Sua fraqueza foi transformada em força. Tornaram-se poderosos na batalha e fizeram fugir exércitos inteiros. A história de Sansão é a triste história de um herói. Quando nós pensamos em heróis da mitologia grega, aos desenhos animados dos canais infantis, de Hércules a Hulk, os super-heróis, eles são importantes na nossa imaginação, eles são imortais na nossa imaginação. Até os crentes possuem os seus super-heróis e, de todos eles, talvez Sansão, seja um dos mais admirados pela garotada nas escolas bíblicas de férias. Sansão. As manchetes da história ou das histórias de Sansão não deixam a desejar a quaisquer manchetes de super-heróis produzidos pela Marvel ou pela DC Comics. Com uma diferença óbvia. As manchetes extraídas da história de Sansão narram fatos verídicos, contrário dos heróis da Marvel e da DC Comics. Abra sua Bíblia agora em Juízes. No capítulo 13. Nós vamos estudar do capítulo 13 ao 16 sobre a história de Sansão. E o que eu quero, a princípio, observar com você o tipo de manchete deste herói chamado Sansão. Juízes 14, versos 5 e 6. O primeiro texto. Quando Sansão e seus pais estavam descendo a Tímina. Tímina era uma região de vinhas. Plantava-se naquele local uvas que eram colhidas e transformadas em vinho. Quando Sansão e seus pais estavam descendo a Tímina, de repente, um jovem leão atacou Sansão perto dos vinhedos de Tímina. Naquele momento, o Espírito do Senhor veio sobre Sansão com tamanho poder e, olhe, ele rasgou o animal pelas mandíbulas usando as próprias mãos com a mesma facilidade que se despedaça um cabrito. Nem o Hulk faz um negócio desse. Capítulo 14, verso 19. Então, o Espírito do Senhor veio com poder sobre Sansão. Ele desceu à cidade de Ascalão. Matou 30 homens. Tomou seus pertences e deu as roupas deles aos homens que haviam resolvido o enigma. Robin Hood, né? Uma espécie de Robin Hood. Juízes 15, verso 14. Quando Sansão chegou a Leí, os filisteus vieram ao seu encontro dando gritos de vitória, mas o Espírito do Senhor veio com poder sobre Sansão e ele rompeu as cordas em seus braços como se fossem barbantes de linho queimado e as amarras caíram de suas mãos. Sansão encontrou uma queixada de um jumento que tinha sido morto havia pouco tempo. Ele pegou a queixada e a usou para matar mil filisteus. Então disse, com uma queixada de jumento fiz deles montões. Com uma queixada de jumento matei mil homens. Capítulo 16, verso 2. Logo ocorreu a notícia de que Sansão estava lá e os homens de Gaza se reuniram e esperaram a noite toda junto aos portões da cidade. Ficaram em silêncio a noite inteira, pois pensavam, quando o dia clarear, vamos matá-lo. Mas Sansão ficou deitado só até a meia-noite. Então levantou-se, agarrou os portões da cidade com os dois batentes, os ergueu junto com a tranca, colocou sobre os ombros e os levou ou as levou para o alto da colina que fica em frente de Hebron. Imagina a cena. Você arrancar portões com batentes na unha. Juízes 16, 28. Então Sansão orou ao Senhor. Soberano Senhor, lembra-te de mim novamente. Por favor, ó Deus, fortalece-me só mais esta vez. Permite que com um só golpe eu me vingue dos filisteus pela perda de meus dois olhos. Então Sansão se apoiou nas colunas centrais que sustentavam o templo, empurrou-as com as duas mãos e exclamou que eu morra com os filisteus. E o templo desabou sobre os governantes filisteus e sobre todo o povo. Assim, Sansão matou mais pessoas quando morreu do que em toda a sua vida. É impressionante. Só que apesar de tudo isso, a história de Sansão é uma história triste, muito triste. A história de Sansão é a história de um herói que Deus usou apesar dos seus fracassos. ou que Deus usou com os seus fracassos. É mais interessante ainda quando você observa Israel nos dias de Sansão. Israel estava tão bem e tão acostumado com os pecados dos filisteus que Deus precisou levantar um juiz chamado Sansão que aborreceu os filisteus por puro egoísmo, como veremos e os filisteus como vingança vêm e massacram Israel para daí Israel ficar com raiva dos filisteus se rebelar contra eles e começar um processo de desencantamento e de separação de Israel para com os filisteus. Eles estavam muito acomodados com o estilo de vida filisteu. E Deus então usa Sansão, um homem que age não pelo bem de Israel em momento algum, só no finalzinho mas durante toda a vida dele Sansão agiu só pelo próprio bem e como vingança pessoal para daí Deus libertar Israel. É impressionante quando você chega num estado tal de cegueira que seja necessário Deus usar as suas fraquezas contra você mesmo. Você já passou por isso? Porque é isso que está acontecendo com Sansão Deus usa as suas fraquezas contra você mesmo para abrir seus olhos e libertar você dos seus pecados. Então Deus cumpriu o propósito para Israel através da vida de Sansão mas quando a gente olha para a vida dele a gente assiste a triste história de um herói então a nossa cena memorável de hoje nos apresenta esse garotão Sansão ele se achava gente ele se achava ele seria hoje um metro sexual tranquilinho corte de cabelo, roupas, aparência ele era um bom vivã um mulherengo, um arruaceiro um playboy que fazia o que dava na cabeça e a cena memorável de hoje nos apresenta um garotão que o pecado quase tragou quase e a vida dele para nós serve de lições especialmente para a juventude que nos assiste a primeira coisa que a gente observa sobre Sansão é que ele teve um começo promissor Sansão era uma grande promessa para Israel Israel atravessava um momento de crise e de opressão e o que é pior não se dava conta disso porque tem gente que atravessa crises está no vale da sombra da morte está enfrentando o pior e você olha para ela e ela diz está tudo bem e não está bem era o caso de Israel Juízes 13 olha como começa a história mostrando para nós a grande oportunidade que Sansão tinha nas mãos olha o que Deus dá a esse homem Deus dá duas coisas a Sansão ao meu ver que são imprescindíveis, fundamentais primeiro Deus faz Sansão nascer num momento de crise mais uma vez diz o texto no verso 1 os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus que os oprimiram durante 40 anos quando você nasce num momento de crise você tem duas alternativas ou você se acomoda e vive segundo o estigma da crise ou você se levanta e diz eu vou mudar isso Sansão escolheu ser um dos que seguia no ritmo da crise ou melhor ele se entorpecia com sexo literalmente falando para fugir da crise o que acontece é que se repete a história do livro de Juízes o povo de Israel ele torna a fazer o que era mal perante o Senhor Deus os entrega aos filisteus os filisteus eram metalúrgicos eles construíam armas de guerra fabricadas do ferro o que era poderosíssimo era tecnologia de ponta os israelitas no máximo conseguiam fabricar alguma coisa no bronze muito mais frágil e o valente e poderoso Sansão Sansão nasceu com a promessa de ser aquele que libertaria Israel das mãos dos bárbaros filisteus a tarefa foi concluída o que Sansão começou foi concluído por Davi mas além da oportunidade de mudar a história olha a segunda bênção de Deus na vida de Sansão Deus deu a Sansão um lar perfeito Sansão foi criado por uma família perfeita claro, quando dizemos perfeitos a gente consegue identificar também pecados porque o único perfeito mesmo foi Jesus Cristo por exemplo, a gente percebe um ranço de paganismo na família de Sansão com o nome que os pais dão a ele qual é o nome dele? Sansão que significa filho do sol então havia ainda algum ranço do paganismo filisteu nos pais de Sansão não obstante a isso o que você observa no texto é que os pais eram piedosos e fizeram tudo certinho olha o verso 2 naqueles dias um homem chamado Manoá da tribo de Dan vivia na cidade de Zorá sua esposa era estéreo e eles não tinham filhos o anjo do Senhor apareceu a esposa de Manoá e disse embora você não tenha conseguido ter filhos até agora ficará grávida e dará à luz um filho portanto tenha cuidado não beba vinho e nenhuma outra bebida fermentada nem coma nenhum alimento que seja impuro você ficará grávida e dará à luz um filho do qual jamais cortará o cabelo porque ele será consagrado a Deus como Nazireu desde o nascimento ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus Deus é tremendo ele coloca Sansão como promessa de libertação num lar que temia o Senhor se você ler os versículos de 15 a 23 do capítulo 13 você vai ver que eles eram um povo temente o pai dele era um homem de oração Manoá orava veja o verso 8 ele diz isso então Manoá orou ao Senhor Senhor eu peço que o homem de Deus que enviaste volte e nos dê mais instruções a respeito desse filho que vai nascer gente olha que raridade na vida de um homem um homem orando dizendo Deus eu quero mais sabedoria divina para criar esse menino que o Senhor nos deu a mãe era uma mulher de imensa maturidade espiritual olha o que ela diz para o marido no verso 21 o anjo do Senhor não voltou a aparecer a Manoá e sua esposa então Manoá finalmente percebeu que o anjo era o anjo do Senhor os teólogos dizem que se trata aqui de uma teofania ou seja uma manifestação do próprio filho de Deus uma manifestação de Cristo no antigo testamento então Manoá finalmente percebeu que quem apareceu para eles não foi outro senão o filho de Deus e aí ele disse a sua esposa com certeza nós vamos morrer pois vimos a Deus olha a resposta dessa mulher sua esposa porém disse se o Senhor quisesse nos matar não teria aceitado a oferta o holocausto a oferta de cereal não teria aparecido a nós nem nos teria revelado essas coisas maravilhosas mulher sábia quando o menino nasceu ela o chamou de sanção o Senhor o abençoou enquanto ele crescia e o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele morava em Maanedã entre Zorá e Estaol sanção foi criado por pais dedicados pessoas preocupadas em discernir corretamente a vontade de Deus para a vida familiar eles se abstiveram do vinho porque o filho não poderia tomar o vinho e no Antigo Testamento o conselho para não se tomar vinho ou bebida forte e você pode ver isso no livro de provérbios em alguns versículos é porque o vinho tentava o homem e a mulher aos excessos e como fruto disso eles não se apegariam a lei do Senhor então a mãe e o pai mantinham diálogo a mãe e o pai buscavam todos os recursos para melhor educar sanção ou seja leia depois com calma o capítulo 13 de Juízes e veja o quanto a família de sanção era uma família estável isso é bênção para aquele menino ele foi um nazireu consagrado a Deus que voto nazireu era esse veja bem ele tinha que se abster do vinho como já disse ele não podia tocar em cadáver porque era impuro o cadáver e ele não podia cortar o cabelo para demonstrar visivelmente a dedicação dele a Deus então respondendo a pergunta de alguns a força de sanção não vinha do cabelo a força de sanção vinha de Deus o cabelo representava um tipo de relacionamento de obediência Deus disse não corte o cabelo ele não corta então a ideia é essa por que que surgiu o voto nazireu quando você olha para a tribo de Levi você descobre que os filhos de Levi tinham o privilégio de serem os ministros os servos do templo ou do tabernáculo na casa de Deus eles eram os diáconos do antigo testamento há quem diga que Levita só canta conversa fiada não conhece a bíblia Levita era diáconos Levita cantava cantava mas Levita servia carregava as estruturas do tabernáculo eles eram os diáconos do antigo testamento por assim dizer obviamente os sacerdotes eles vinham da descendência de Arão então Deus para dizer o seguinte todas as demais tribos também podem ter privilégios especiais são votos nazireu ou seja número 6 de 1 a 8 mostra como deveria ser esse voto a fim de que você pudesse ter um relacionamento mais profundo com Deus então os pais de Sansão educaram o menino da melhor forma ele nasceu como uma grande promessa nasceu de um lar crente de pais dedicados a educá-lo da melhor forma no temor do Senhor só que quando chegou o momento de Sansão sair do ninho sair de casa Sansão escolheu trilhar um caminho pervertido e é quando começa a triste história desse herói e aqui a gente pode tirar a primeira grande lição dessa cena memorável especialmente os pais ouçam o que eu vou dizer a gente tem que dedicar a nossa vida inteiramente a Deus servir da melhor maneira a Deus e educar os filhos no temor do Senhor com a melhor educação que pudermos dar teológica biblicamente secular temos que discipular os meninos da melhor maneira mas mesmo tendo feito tudo isso se ainda assim eles escolherem um caminho de morte isso se dará pelo fato de que somos seres que temos vontade e decisão próprias e os nossos filhos não obstante a tudo que fizermos eles no final das contas escolherão o caminho deles portanto pais se você fez tudo certo ou pelo menos quase tudo porque a julgar pelo nome filho do sol sanção eles não fizeram tudo tão certinho mas a maioria do que fez foi certo pode ser que meu filho e o seu filho escolham caminhos de morte eles no final decidirão pelo futuro deles nessa manhã eu estou aqui para te dizer o seguinte não carregue o peso de uma culpa que pode não ser sua e mesmo que tenha sido vamos dizer isso vamos dizer que você tenha negligenciado pegue essa culpa jogue-a na cruz arrependa-se e mude de atitude a partir de hoje mas isso é outra história qual foi o caminho pervertido que sanção escolheu vamos ver sanção foi criado aí no capítulo 14 a gente vê sanção fora de casa o menino criado o garotão criado pelos pais e sanção a gente descobre desde o início ele não mediu esforços para saciar a cobiça do coração a primeira descrição que a bíblia faz sobre sanção quando ele sai de casa é de chamar a atenção e a gente descobre que sanção não ouviu o conselho dos pais sanção decidiu possuir mulheres da terra de canaã o que deuteronômio 7 proibia e sanção passou a vida dele saciando os impulsos da carne os desejos sexuais sanção para usar uma linguagem contemporânea era viciado num rabo de saia olha o que diz o texto juízes 14 tire suas próprias conclusões versículo 1 a cena sai de dentro da casa de sanção veja capítulo 13 mostra a criação bacana que ele recebeu e a cena agora entra na vida de sanção fora de casa fazendo as próprias escolhas o texto diz assim certo dia sanção desceu a tímina o verbo descer ou na versão nvt que a gente tem sanção estava em tímina não coloca o verbo descer mas o verbo está aí e outras versões colocam o verbo descer no antigo testamento dá a ideia de alguém que está saindo da presença de Deus todas as vezes que esse verbo é usado num contexto principalmente do que a gente vai ver acontecer com sanção não se iluda é Deus dizendo presta atenção que esse menino está caminhando para longe de Deus e olha onde ele vai ele vai para tímina tímina era o vale da vinha qual era o voto nazireu o voto dizia você não vai beber vinho o seu lugar não é no meio da vinha aí não vem dizer para mim que ele foi fazer um passeio turístico para ver a plantação de uvas não ele foi lá tomar um bom gole de vinho e olha só a primeira coisa que se fala sobre ele depois de ter descido lá e viu uma moça do povo filisteu viu um rabo de saia que coisa impressionante quando voltou para casa disse a seu pai e a sua mãe vi uma moça filisteia intímina quero me casar com ela consigam aquela moça para mim meu Deus que isso calma rapaz seu pai e sua mãe se opuseram não há uma moça sequer em nossa tribo ou entre todo nosso povo com quem você possa se casar porque tem que procurar uma esposa entre os filisteus pagãos para com isso meu filho olha como nós educamos você olha o que você aprendeu desde cedo pai você consegue se identificar com isso mas sanção dono de si respondeu a seu pai consiga a moça para mim é ela que eu quero não tem outra pai eu amo essa mulher eu vou morrer se eu não tiver essa mulher seus pais não sabiam que o senhor estava agindo no meio de tudo isso para criar uma oportunidade de agir contra os filisteus que na época dominavam Israel olha a ironia de Deus aqui esse versículo 4 não está aqui por acaso é Deus dizendo assim esse povo está tão acomodado com o pecado Israel é igualzinho sanção todos acomodados com os filisteus apaixonados pelo estilo de vida que eu vou ter que usar essa paixão cega para que essa paixão cega se volte contra ele e ele encontra a partida tente se vingar e aí Israel comece um processo de divórcio dos filisteus gente é muito trágico o que está acontecendo aqui mas sanção queria aquela mulher resolvido esse primeiro caso de amor de sanção vem o segundo capítulo 16 de juízes certo dia sanção foi a cidade filisteia de Gaza e olha o texto e conheceu uma prostituta com quem passou a noite a princípio ele queria casar agora ele só quer um caso todo dia era dia de maldade para sanção não importa se é segunda ou se é sexta ele resolveu hoje é dia de maldade e foi a cidade de Gaza atrás de uma prostituta passou a noite com ela verso 4 algum tempo depois sanção se apaixonou por outra mulher já é a terceira essa é Dalila que morava no vale de Sorek Dalila gente sanção amava um rabo de saia e não mediu esforços para saciar a cobiça do coração dele como é que isso foi acontecendo na vida dele sanção foi relativizando tudo o que ele aprendeu da bíblia sanção manuseava a bíblia de acordo com a conveniência dele ele quebra o voto nazireu quando ele começa a desfrutar das vinhas de tímina ele se contamina com o cadáver do leão quando ele mata aquele leão depois ele volta lá toca na carcaça do leão arranca o mel que as abelhas estavam fazendo naquela carcaça ele não podia fazer aquilo mais então ele já quebrou dois votos dos três ele já bebeu vinho e deve ter sido muito e ele já tocou em cadáver e note que ele decidiu não cortar o cabelo a única coisa que ele disse eu não vou fazer eu não vou quebrar o voto com Deus eu não vou cortar o cabelo é interessante porque será que só o cabelo que ele resolveu manter longo olha o verso 17 de juízes 16 16 verso 17 por fim Dalila cortou o cabelo ou aliás Sansão contou o segredo a Dalila dizendo meu cabelo nunca foi cortado pois fui consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento se minha cabeça fosse raspada eu perderia as forças e ficaria tão fraco como qualquer outro homem peraí você está preocupado mesmo Sansão porque você bebeu vinho você tocou em cadáver tendo quebrado todos os outros votos porque que ele mantinha o cabelo longo por um razão para mim eu acho o cabelo era o único sinal visível do voto nazireu porque ele bebia vinho e não contava para ninguém ele tocava em cadáver e não contava para ninguém quando ele pega o mel da carcaça do leão e dá para os pais dele o texto bíblico diz que ele não contou para os pais de onde ele arrumou o mel Sansão é o típico crente que faz tudo errado mas não deixa de ir na igreja porque ir na igreja é o único sinal de que eu ainda estou com Deus será? gente o único voto que ele não quebra é o voto que todo mundo poderia olhar e dizer ele é crente olha o cabelão dele ele é crente olha lá ele vai na igreja ele cumpre rituais Sansão se entregou ao descompromisso a irreverência ao descontrole dos contemporâneos dele ele vivia em baladas e no caminho para a balada tocava em defunto mas o cabelo grande para dizer eu sou de Jesus aleluia um pé lá e um pé cá olha o que ele faz capítulo 14 verso 8 algum tempo depois quando voltou a tímina para o casamento dele saiu do caminho para ver o cadáver do leão descobriu que um enxame de abelhas havia feito mel dentro da carcaça pegou um pouco de mel com as mãos e foi comendo mel pelo caminho gente ele não podia fazer isso também deu um pouco a seu pai a sua mãe e eles comeram mas Sansão não contou para os pais de onde ele tinha tirado o mel ou seja da carcaça do leão enquanto seu pai estava intímida para o casamento Sansão ofereceu uma festa como era costume entre os noivos quando os pais da noiva o viram escolheram 30 rapazes da cidade para o acompanharem na festa Sansão lhes disse vou lhes propor um enigma e aí ele faz uma charada ele é o cara ele se acha esse negócio dá errado e os homens vão na noiva de Sansão pressiona ela e diz ou você conta para nós qual é a resposta para essa charada ou nós vamos matar vocês e aí ela conta Sansão fica nervoso com isso emburra vai embora da festa e o verso 20 diz que a esposa de Sansão ou a noiva foi dada em casamento a outro rapaz Sansão além de tudo emburrava fez biquinho não vou casar mais mas o inconsequente era ele mas a culpa nunca era dele a culpa sempre era dos outros e aí Sansão se deixa dominar pela ira pela vingança ele é temperamental e diz o capítulo 15 verso 1 algum tempo depois durante a colheita do trigo Sansão levou um cabrito de presente para sua esposa aquela que largou no altar vou ao quarto de minha esposa para dormir com ela ah é você acha que é sim você chega e deita mas o pai dela não deixou entrar eu tinha certeza que você a odiava disse o pai da menina por isso eu dei essa menina como esposa ao seu acompanhante de casamento Sansão você deixou a minha filha no altar você foi embora emburrado para mim você nunca mais ia voltar ela está casada você não pode deitar com ela tem aqui irmã dela toma casa com a irmã dela Sansão fica louco de raiva verso 3 Sansão disse dessa vez ninguém poderá me culpar de tudo que eu fizer a vocês filisteus então ele saiu capturou trezentas raposas amarrou em pares pela cauda e prendeu uma tocha em cada par de caudas acendeu as tochas soltou as raposas no meio da plantação de cereal e pôs fogo nas fazendas esse homem é doido o que você acha que aconteceu os filisteus ficaram loucos e ele faz tudo isso por vingança porque o sogro contrariou ele peraí Sansão mas a culpa é sua você fez uma charada você estava bêbado não devia ter bebido você deu festa você aprontou os homens o que você espera desse mundão onde você convive esses homens não tem ética eles pressionaram a noiva você deixou a noiva em maus lençóis você emburra com a menina larga ela lá o pai dela arruma outro casamento melhor pra ela percebem agora quando você olha por exemplo pra Davi em 1 Samuel 17 Davi quando enfrenta Golias ele está querendo defender a honra de Deus nós vamos ver isso semana que vem Deus permitindo mas Sansão não Sansão era um inconsequente dominado pela ira pelo desejo de vingança e sempre colocava todo mundo em situação de risco você pode ler por exemplo depois Juízes 15 de 9 a 13 e ver como Sansão colocou Israel inteiro em risco por causa dessa atitude inconsequente na verdade gente nós lemos isso em Juízes 16 de 1 a 4 Sansão era um arruaceiro ele era capaz de levantar no meio da noite e sair quebrando as janelas as vidraças as portas da cidade como a gente viu arrancava aquele portão punha ele nas costas se achando o Hulk da vez porque simplesmente ele estava chateado é aquele playboy que fica nervoso pega o carro no meio da noite sai dando cavalo de pau batendo pichando ele é um arruaceiro ele era tão carnal e ele era tão apaixonado pelo que ele fazia que ele não se dava conta de que o poder dele não vinha do cabelo mas vinha de Deus e pior ele não se deu conta quando o poder de Deus saiu da vida dele olha o capítulo 16 verso 20 então Dalila gritou Sansão os filisteus vieram atacá-lo ao acordar Sansão pensou farei como das outras vezes e me livrarei deles não sabia porém que o Senhor o havia deixado gente que diferença por exemplo de Davi de novo que quando derrota Golias tinha consciência de que ele estava em nome do Senhor Deus dos exércitos e aqui Sansão achava que tudo isso era fruto de um ritual de deixar o cabelo crescer para Sansão a força vinha dele mesmo desde que ele mantivesse o cabelo comprido não importa se ele já tinha quebrado os dois outros votos mas enquanto o cabelo estivesse comprido em outras palavras enquanto eu estiver indo na igreja tudo bem enquanto eu manter meu nome no hall de membros tudo bem você consegue ver a história de Sansão repetida incontáveis vezes na vida da maioria dos crentes e a tristeza no caso de Sansão é que a força dele foi embora Deus o abandona e lamentavelmente ele nem se dava conta sabe por quê porque para ele não fazia diferença se ele tinha ou não Deus só fazia diferença no momento em que ele recebia todo o poder que ele precisava para sair vingando os desejos dele ou fazendo acontecer a vontade dele e nessa manhã eu estou aqui para te dizer não seja você um Sansão que já quebrou todos os seus votos com Deus mas acha que porque frequenta a igreja de vez em quando dá um dízimo participa de um programa especial faz parte de uma determinada comissão você acha que que Deus é com você até o dia em que você mais precisar dele e você vai se dar conta o senhor já se foi há muito tempo e eu não sabia disso ficou uma cicatriz profunda na vida de Sansão a gente viu o futuro promissor a gente viu o caminho pervertido veja comigo agora a cicatriz profunda gente nem é preciso dizer o quanto que aquele garotão fez os pais dele sofrer os familiares dele sofrer imagina Manoá e a mãe de Sansão assistindo tudo aquilo vendo o filho fazer tudo o que eles disseram para ele não fazer e também a gente não precisa destacar como Sansão viveu uma vida turbulenta cheia de intriga desavença perseguição tudo fruto da carnalidade da violência mas o mais triste é que Sansão foi vivendo de tal forma que ele se entrega de mão beijada para os inimigos dele como muitos que escolhem o caminho do pecado olha o capítulo 16 verso 18 Dalila percebeu que finalmente Sansão havia lhe contado a verdade e mandou chamar os governantes filisteus venham mais uma vez disse ela Sansão finalmente me contou seu segredo os governantes foram ao encontro dela e lhe deram o dinheiro Dalila fez Sansão dormir com a cabeça em seu colo e então chamou um homem para cortar as sete tranças do cabelo dele ele ainda fez tranças sete porque sete é o número da sorte desse modo começou a enfraquecê-lo e suas forças o deixaram então ela gritou Sansão os filisteus vieram atacá-lo ao acordar ele pensou farei como das outras vezes me livrarei deles não sabia porém que o senhor o havia deixado os filisteus o capturaram e furaram os olhos dele meu pai agora olha aqui pra mim qual foi a primeira coisa que a bíblia falou sobre ele quando ele deixou a casa dele ele viu uma mulher Deus está começando a tratar desse homem Deus cega esse homem pra dizer assim Sansão você viveu cego a sua juventude inteira e não sabia disso eu vou cegar você pra você perceber que você sempre foi cego levaram ele pra Gaza onde o prenderam com duas correntes de bronze obrigando-o a moer cereais na prisão Deus de novo Sansão eu vou te fazer escravo pra você perceber que você nunca foi um homem livre você acha que era livre e acha que sempre fez o que queria porque era livre mas você sempre foi escravo escravo do seu pecado você sempre andou em círculo do jeito que eu estou te fazendo andar agora morrendo cereal você sempre voltava para os mesmos pecados você sempre agia com a mesma inconsequência você sempre foi escravo do pecado e se achava livre Sansão acorde você foi cego e escravo agora pula lá para o verso 23 do mesmo capítulo 16 os governantes filisteus realizaram uma grande festa na qual ofereceram sacrifícios e louvaram seu Deus Dagon nosso Deus nos deu a vitória sobre nosso inimigo Sansão diziam eles ao ver Sansão o povo louvou o seu Deus nosso Deus nos entregou nosso inimigo diziam aquele que destruía nossa terra e matou muitos de nós agora está em nosso poder a essa altura já estavam muito bêbados e começaram a gritar tragam Sansão para que nos divirta assim trouxeram Sansão da prisão para diverti-los e o fizeram ficar em pé entre as duas colunas que sustentavam o templo Sansão disse ao jovem servo que o guiava pela mão gente é irônico o homem que sempre andou por onde quis e achava que fazia o que queria está agora cego escravo dependente de alguém e o que é pior é motivo de chacota de todo mundo crente olha aqui para mim quando você se diz crente e vive uma vida de maldade lá fora você está sendo igualzinho Sansão você é motivo de escárnio e não só você todos os demais crentes porque o mundo olha e diz olha lá Sansão olha lá o crentão olha como é que ele vive é humilhante aí ele diz para esse menino ponha minhas mãos nas duas colunas que sustenta o templo quero me apoiar nelas o templo estava lotado todos os governantes filisteus estavam presentes e havia cerca de três mil homens e mulheres na cobertura vendo Sansão e se divertindo às custas dele qual é a cicatriz na vida de Sansão o escárnio do inimigo era a marca da vida dele nesse ponto da vida dele Sansão viveu e morreu cego aí vem a chance de Deus a chance de Deus uma chance proporcionada esse teria sido o fim de Sansão se não fosse a graça de Deus mas o texto bíblico é tão lindo que nos mostra que Deus sempre dá segundas chances ou chances de recomeço para o seu povo olha o capítulo 16 verso 21 os filisteus capturaram furaram seus olhos levaram para Gaza onde prenderam com duas correntes de bronze obrigaram ele a moer o cereal na prisão verso 22 não demorou muito porém e seu cabelo começou a crescer de novo é como se Deus estivesse dizendo sanção sanção começou a refletir e a reviver o que significa ser um nazireu sanção caiu em si e na medida em que o cabelo dele crescia de novo crescia também a oportunidade de quebrantamento de recomeço porque Deus sempre ouve o clamor de um coração quebrantado e aí o que ele faz no verso 27 diz que o templo estava lotado capítulo 16 27 os governantes todos lá e o verso 28 diz que sanção ora e diz soberano senhor lembra-te de mim novamente ele clama é a única vez é a primeira vez que ele ora lembra de mim por favor ó Deus fortalece-me só mais esta vez nenhuma das outras vezes ele pediu o espírito de Deus simplesmente vinha porque esse era o compromisso de Deus Deus permanece fiel mesmo quando a gente é infiel não é isso que diz a Bíblia sanção estava sendo infiel mas Deus cumpria a parte dele do voto mas agora não a coisa é diferente sanção está orando sanção está clamando e permite que com um só golpe eu vingue dos filisteus pela perda dos meus olhos então sanção e aqui ainda existe uma mistura de fé e raiva porque ele quer vingar os olhos dele então sanção se apoiou nas duas colunas que sustentavam o templo empurrou com as duas mãos que eu morra com os filisteus o templo desabou sobre os governantes sobre todos do povo e sanção matou mais pessoas quando morreu do que em toda sua vida gente Deus é gracioso pois ele nos dá além de chance de nos salvar Deus também nos dá a oportunidade de nos usar apesar ou através dos nossos fracassos agora uma coisa que você não pode esquecer quando você olha para a vida de sanção jovem que me ouve preste bem atenção você pode até viver como sanção e no fim Deus pode até te perdoar se você clamar por perdão mas nunca se esqueça de que as cicatrizes ficam sanção morreu cego sanção morreu de uma forma humilhante sanção morreu aos gritos do escárnio dos filisteus o pecado escraviza Deus perdoa mas nem sempre ele apaga as cicatrizes existe uma história narrada por Jamie Camp ele conta sobre como o esquimó o esquimó é aquele habitante do entorno do círculo polar ártico como é que ele caça e como é que ele mata o lobo eu já falei disso aqui ele pega uma faca muito afiada e vai congelando o sangue nessa faca de dois gumes quando ela vira um picolé ele finca lá na neve o lobo vem atraído pelo cheiro e lambe e lambe e de repente já não é mais o sangue congelado o lobo está lambendo o próprio sangue porque a faca já cortou a língua e a garganta dele e ali ele drena todo o seu sangue ele morre sem sangue no dia seguinte o único trabalho do esquimó é apanhar aquele corpo inerte morto o pecado faz assim então deixe-me fazer algumas pinceladas rapidinhas para a gente concluir lições práticas primeiro não desperdice o privilégio de você ter nascido num lar cristão não desperdice o privilégio de você ter recebido uma educação cristã seja dos seus pais seja da sua igreja não jogue fora a oportunidade de abençoar a vida dos outros através da sua vida consagrada e fique atento às suas fraquezas lute contra elas porque o inimigo sabe mais das suas fraquezas do que você o inimigo sabia qual era as fraquezas de sanção virava e mexia tinha uma mulher na frente dele e se você fracassou tem vivido na pior faça como sanção clame pela graça de Deus sanção foi lembrado como homem de fé foi isso que a gente leu em Hebreus 11 homem de fé porque na hora da angústia clamou pelo socorro de Deus homem de fé porque pela fé ele aprendeu a tirar força da sua fraqueza só que foi preciso Deus cegá-lo para ele descobrir que ele era cego foi preciso Deus torná-lo escravo para ele ver que ele sempre foi escravo do pecado foi preciso Deus abandoná-lo lá entregue ao serviço dos filisteus para sanção descobrir que Deus está sempre perto daqueles que o invocam foi preciso sanção morrer para ele entender que a vida vale a pena você consegue ver o evangelho na vida de sanção cego escravo sozinho até ele dizer senhor eu fui cego mas eu quero ver senhor eu fui escravo mas eu quero ser livre senhor eu estou só mas o senhor me ouve senhor eu morro para mim mesmo para poder ganhar a vida foi isso que Jesus ensinou o garotão sanção o filho pródigo que deixou a casa do pai Manoá aquele que o pecado quase tragou no dia em que ele caiu em si no dia em que ele disse pai com os olhos da fé mesmo cego fisicamente no dia em que ele clamou pai ele viu Deus de braços abertos recebendo ele e devolvendo a ele a força da fraqueza ele arrancou força então hoje cedo eu te digo volte para a casa do pai não faça como sanção você não enxerga a vida se você é dominado pelo pecado você é cego você não é livre se você acha que tem poder para fazer suas escolhas e usa esse poder para escolher o caminho de morte isso é escravidão isso não é liberdade hoje cedo a mensagem do evangelho para nós é essa faça como o hino que a gente canta ó quão cego eu andei e perdido vaguei longe longe do meu salvador mas ali pela fé meus olhos foram abertos e agora eu vejo que o senhor tem poder para salvar um pobre pecador essa é a mensagem essa é a vida de sanção essa é a sua é a minha vida é a nossa história deixe Deus hoje curar você da sua cegueira libertar você da sua escravidão tornar você um homem ou uma mulher forte para fazer mais para fazer mais para Deus na sua morte do que durante o tempo que você achava que tinha vida morra para si mesmo nesta manhã porque o que você vai conseguir fazer na virilidade na força dessa vida sem Deus é nada é trágico o garotão que o pecado quase tragou nos ensina que o que essa vida faz conosco é nos cegar nos escravizar nos abandonar a nós mesmos e ficar de longe escarnecendo da gente até que você volta-se para Deus em Cristo e diz perdão dá-me a graça só essa vez salve a minha vida feche seus olhos eu quero orar com você pode ser que você tenha negócios a tratar com Deus agora e pode ser que você seja esse garotão essa garotona que já abandonou a Deus em todas as coisas mas nutre ainda a ilusão de que vir a igreja é o bastante livre-se disso agora e diga Senhor me perdoe dê a mim o que eu nunca tive visão espiritual dê a mim o que eu nunca tive liberdade espiritual dê a mim o que eu nunca tive força para vencer a fraqueza do pecado todos nós nós temos temos aquelas fraquezas que nos afastam de Deus mas sanção nos ensina que é possível tirar força dessa fraqueza se você entregar sua vida a Jesus Cristo então faça de forma simples agora e no seu coração a seguinte oração Deus em nome de Jesus me liberte do pecado ó Deus em nome de Jesus abra olhos nessa manhã em nome de Jesus quebre correntes nessa manhã que o Senhor esteja trazendo agora a memória de cada um de nós aqui os pecados que devem ser confessados confesse-os agora aí no seu coração dê nomes Deus me livre disso eu não consigo Deus me livre daquilo eu não tenho conseguido ó Deus em nome de Jesus faça um milagre nessa manhã e que possamos viver a vida na força do teu poder o Senhor a tua palavra diz que o Senhor nos deu o poder de nos tornarmos filhos de Deus a saber aos que creem no teu nome que possamos agora que o Senhor possa nos dar mais e mais fé plantar fé salvar vidas nessa manhã é no nome de Jesus que oramos amém